Superchat aqui ó, Lucas Pereira, boa noite mais uma vez, caros mestres, Lobão, por gentileza, como Batera, qual é a sua opinião sobre o Marcelo Bonfá da Legião Urbana? Ele é um cara simpaticíssimo. Perfeito. Já respondeu, ô Lucas. E que fez parte de uma banda muito importante. Não, é uma banda importantíssima, é uma banda fundamental. Aliás, hoje se faria o Legião Urbana, hoje o Renato Russo faria 64 anos, né? Meu querido Renato, quase ficamos parceiros. Aliás, conta uma história aí sobre o Renato Russo. Você quase virou parceiro do Renato? Sim, eu quase virei parceiro do Renato. A gente passou toda a nossa vida artística praticamente sem se encontrar. Por isso o meu espanto, porque eu sei que vocês quase... Mas aí aconteceu assim, uma revista chamada Marie Claire. É, precisa ser falada. Marie Claire. Marie Claire. A revista Marie Claire. Marie Claire. É muito bom, né? Tem que ter a embocadura, né? É. Marie Claire. Tem que soltar o ar, inclusive. Marie Claire. A revista Marie Claire nos convidou para uma entrevista enorme de horas e horas. A gente se conhecia, por exemplo, eu fui morar, voltei a morar em Ipanema, na Barão da Torre. Tinha uma videolocadora na qual nós, afortunadamente, nos encontrávamos. Ele é muito tímido. Eu também sou tímido, dérima, ele é muito tímido. Perfeito. E ele... Provavelmente eles se encontravam na sessão de filme pornô. Não, senhor. Não, porque nós somos cândidos. 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 Não, imagina. Não, não é verdade. E ele adorava ópera. E ficava com... Isso é verdade, cara. Adorava. Tem a história que ele tinha uma das maiores coleções de ópera. E aí, quando eu conheci... Sim, é. E eu estava pensando em fazer vendedor, eu precisava de um... Eu estava justamente colecionando... Eu não gosto de ópera. Mas eu estava com uma sessão operística na minha cabeça, eu precisava... E aí, quando eu encontrei, eu falei... Oi. Assim, um pouco contido. E ele contido também. Oi. Eu senti uma emoção, uma vibração. Imagina a cena. Imagina a cena dos dois. Os dois se encontrando em videolocadora de Ipanema. De Ipanema. E assim... E ele meio tremulo. Ele sempre foi um pouco tremulo. Ele olhava assim... Oi, tudo bem. Tenso. Antecipado. E assim, olhou para mim. Eu falei assim... Esse cara gosta de mim. Esse cara me simpatiza. Esse cara é simpático também. A recíproca foi verdadeira. Eu falei... Pô, que legal. Eu falei assim... Espera por quando aqui. Óperas. Adoro óperas. Aí ele se antecipava e falava um pouco mais apressado do que deveria. Eu falei assim... Ah, tá. Eu falei assim... Ah, bacana. E você... Ele falou assim... Aí ele se antecipava... Eu não perguntei, mas ele já se apressou em responder. E eu passo mais de doze horas assistindo o vídeo. Eu falei... Hum, mas que legal, bacana. Ah, tá certo. Ah, legal. Então tá certo. Aí passava a semana e a gente... Ah, e qual é a ópera hoje? La Traviata. La Traviata. Qual é a ópera hoje? La Traviata. Mas assim... Nós todos os dois somos aristocratas da timidez. Era um encontro civilizado. Era um encontro civilizado. Não era um encontro civilizado. Era um encontro de contenção e de escrutínio. Escrutínio. As duas pessoas estavam pensando assim... Esse cara é importante. Ele também devia pensar em uma coisa de mim. E a gente falou assim... Pô, é meio cêntrico, né? Então qual é o gosto desse? Curiosidade mútua, escrutínio. Pra saber qual é a praia do cara. Já que ele tá na sua praia, ele tá ali perto, naquela locadora. E a gente começou a se estudar, né? Mas coincidentemente, em relação a isso... Eu tava vendo uma aproximação um pouco tímida e conflito... Não conflitante, mas curiosa, mas tensa, né? Sim. Assim, tipo, nós não conhecemos. Nós somos de outra turma. Eu tive uma briga, né? Eu era brigado com todo o show business na época, né? O Paralama. E ele era da época... Eles vieram de Brasília. Bom, dos anos 80 até os anos 90, 2000... 20 anos, conto, 20 anos. Dos anos 80 até 2000. E aí, pá, aquela assim... Ele era da turma do Paralama. Quando era da turma do Paralama, eu... Falei assim, oi, tudo bem? Falei, tá, tudo bem? Por isso que eu nunca tive acesso a eles. Bom, aí de repente veio uma... Marie Claire. Marie Claire. Aí, ó, temos uma entrevista. Nós queríamos fazer uma entrevista enorme, de capa, de você com o Renato Russo. Eu falei, pá, vou topar. Agora pensei na ópera. Pô, vai ser legal, vou conhecer o Renato. E assim, a gente ia fazer um restaurante japonês, ali na Barão da Torre, no Rio de Janeiro. Falei, ótimo, fizemos. Fizemos uma entrevista de oito horas. E aí, comecei... Oito horas de entrevista? Oito horas de entrevista? Oito horas. Olha assim, não, não, a gente chegou lá... Você imagina os caras fazendo a entrevista de oito horas, com aquelas barcas de comida japonesas. Não, não, mas sabe o que é isso que me causou curiosidade? Porque eu falei assim, ah, eu vou me tornar... Eu tava numa época muito beberrona, eu falei assim, vou tomar muito saqueiro, não sei o que, aí tava lá, pá, mais saqueiro, mais saqueiro. Passei oito horas tomando saqueiro. Mas aí eu controlava, comendo sushi pra poder controlar. E assistia o sushi, naquela época, assim, em sistema bom, assim, forte? Não, não, imagina, já tinha mais de quarenta anos o sushi. Mas saquei no Brasil. Sim, eu fui, foi um dos pioneiros. É que depois teve uma popularização do restaurante japonês, cara. O restaurante japonês, que foi o primeiro restaurante japonês pioneiro, era ali, o Nelsinho Motta tinha um apartamento, era da Rainha Elizabeth, ali numa esquina da Rainha Elizabeth, era, não sei o que, e Joshua, aquelas coisas japonês. Isso aí, nos anos setenta e sete, eu já ia lá. Isso não foi na época que aconteceu isso aí, que o Bless Frodeber está falando, né? Romão, como é que foi o carro do violão na cabeça do teu pai? Ah, não, isso foi antes, porque na cabeça do meu pai eu tive que ser um adolescente. Mas depois eu conto, eu vou contar. Mas assim, aí o negócio do Renato. Aí eu fiquei curioso com a citação, porque a gente foi fazer já em noventa e... No final de noventa e cinco, início de noventa e seis, foi morrer em noventa e seis, né? Então a gente, assim, novembro de noventa e cinco, no final de noventa e cinco, a gente se encontrou, oito horas, e aí eu pensei assim, a gente vai tomar um pó? Ele falou, te amo aí, cara, aquelas coisas de pó. Não, ele falou, não, obrigado, não, obrigado, não tomou nada. E eu lá, tomando saquê, falei, pô, não tomo saquê aí. Não, muito obrigado, não vou tomar não. Aí pá, aí a gente foi amigo, ele foi ficando amigo mesmo. E ele me confessou uma série de coisas. Olha, eu não pude falar com você, porque tinha uma coisa, porra, tinha uma coisa de empresarial, não sei o quê. Mas, olha, se você fala, vou negar até a morte. Eu adorava isso. Vou negar até a morte. Ele falou, não deixa comigo, eu não vou te caguetar, não, cara. Sim. Parará, papapá, todo mundo, a gente ficando muito amigo, barará. A gente foi ficando amigo, foi relaxando, fazia aquela da ópera, não sei o quê, barará. Aí falamos do Renato, aí falamos do Cazuza, que era nosso amigo comum. Aí passamos oito horas, um papo, ele tinha um... Cara, oito horas no restaurante japonês é coisa maravilhosa. E eu fui comendo, mas a gente chegou lá uma da tarde, a gente saiu de lá, tipo, nove da noite, nove e meia. Uau. E assim, eu já estava, pô, falei, eu estava muito feliz, estava muito feliz. Eu falei, pô, cara, podia ter sido teu amigo esse tempo todo, cara, você é um cara legal. Oportunidades que são perdidas, às vezes, por bobagem, né? Por circunstancialidade. Lobão, responde, eu respondi por aí. Deixa eu só terminar, deixa eu só terminar só aqui, porque o cabeça do papai... Aí o que aconteceu? A gente fez a entrevista de oito horas e aí marcaram, aí a coisa mais querida, as fotos que a gente postou agora, a camisa branca, eu e o Renato, a gente se engraçou, ela bota a camisa, a coisa assim, camisa branca, herring e calça jeans e só, e descalça. A gente tá me sem graça. Aí já foi, a gente adianta assim, ah, eu não sou nenhuma Jane Croft. Aí todo treme de canto. Aí o que aconteceu? A gente tirou as fotos e aí começamos a fazer, pô, cara, vamos fazer um repertório. Eu acho que a gente tem tudo pra fazer. Agora a gente limpou o nosso HD, vamos fazer o nosso repertório. Eu falei, vamos fazer sim. Aí estamos lá conversando, sistematicamente, a gente conversava no telefone, estavam começando a aprontar isso pelo início do ano de 96. Aí eu tinha um festival que eu tinha que fazer, no dia do meu aniversário, o School Rock, em Curitiba. Curitiba não, Blumenau. Era no Oktoberfest, uma coisa assim, em outubro. E aí eu peguei um avião, não sei o quê, aí eu tive que parar em Joinville, que a irmã da Regina mora em Joinville. Aí eu tô, dia do meu aniversário, 11 de outubro, aí eu tô lá pra descer, a primeira coisa que a irmã dela falou, o Renato morreu. Puts. Morreu no dia do meu aniversário. Não crio, cara. Aí eu tive que escrever um necrológio, né, etc e tal, mas fiquei muito triste, cara, porque foi um pré-amigo que eu pedi que ia ser uma grande amizade. Não só uma parceria, não, mas ia ser uma grande amizade. É aí que a gente pensa no tempo desperdiçado, né, cara? Não, eu...